Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, vou testar aqui com vocês as maquiagens da Francine e eu. Gente, eu tava doida pra testar, tava doida pra gravar esse vídeo e o resultado da make ficou assim, ó. Amei, tô simplesmente apaixonada por esse blush e já vou falando pra vocês. Os produtos que eu comprei da coleção foram a paleta de blush, essa daqui, ó, que tem três tons de blush. É... Ui, cadê? Deixa eu tentar abrir aqui, ó. Ó, tem dois tons de blush... Três tons de blush compacto e um tom de blush cremoso, que é esse aqui que eu tô usando. Ó, embalagem assim, acrílico. Comprei a base, eu comprei na cor C02, ó, embalagem assim. E comprei também um batom, porque eu tava curiosa pra testar, que é esse daqui, gente. É o Delicate. É... Embalagem é bem bonita, gostei da embalagem do batom. E esses foram os produtos que eu comprei. Comprei no site da C&A, chegou muito rápido, chegou bem embaladinho, não chegou nada quebrado. Que eu vi nos vídeos que o Paul tava falando que tava chegando quebrado, algumas coisas, enfim. Tentei comprar nas lojas físicas, mas tava tudo esgotado e na loja física que tinha. Eu vi que essa paleta aqui tava quebrada mesmo, desde a embalagem. Falei, não vou comprar, que era lá na Renner. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, de comentar se você gostou dessa make, se você gostou do vídeo. Se você já comprou algum produto da coleção da Francine. Vou aplicar a Prime, vou aplicar esse daqui da Fenty Beauty, que eu gosto bastante. Ele tem uma texturinha assim, ó, meio de creme. Mas ele é ótimo pra pele mista, pele oleosa. E eu amo ele. Tem um cheirinho maravilhoso. Agora vamos pra base. Eu peguei a C02. Se eu não me engano, é a segunda mais clara. Gente, como eu comprei isso aqui na internet, é... Não faço ideia se a cor vai dar certo. Ó, a embalagem da base é assim. É... Bonitinha, não é uma coisa assim, ai meu Deus, vou comprar esses produtos com as embalagem. Não, gente. Eu comprei porque eu realmente fiquei muito curiosa de ver tantas resenhas, de ver tanta gente falando, mas as embalagens não me chamam muita atenção, não. Ó, é assim, bem simplesinha. É... Eu não lembro o preço de nada, mas eu vou deixar aqui pra vocês em algum lugar. Vou aplicar com a minha esponjinha da Real Techniques. E, gente, espero muito que esse seja o meu tom, porque eu vou ficar muito bravo. Vou aplicar pouco, porque eu acho que essa base é uma cobertura alta. Então, vou colocar o tema. Hum, aqui no espelho, parece que é o meu tom. Aí no vídeo tá bem claro, né? Não é que tá bem claro, ó, tá? O tom do meu pescoço. É porque o meu rosto é muito vermelho. O meu rosto é muito rosado. Ainda mais quando eu toco nele. Aí eu acabei de aplicar pra ele, né? Ele fica bem vermelho. Mas aqui, no espelho, tá bem no meu tom. Tá bem no tom do meu pescoço, ó. Vamos ver se ela oxida. Vou terminar de aplicar no meu rosto inteiro e já volto pra falar pra vocês que qual é a cheia da cobertura. Mas, ó. Achei uma cobertura média. Aqui no espelho dá pra eu ver algumas coisinhas, algumas manchinhas. E, então, é cobertura média. O que eu prefiro, porque eu não gosto muito de base de cobertura alta. Eu acho que marca muito, então eu prefiro cobertura média, cobertura leve. Enfim. Ó, aquele pouquinho que eu coloquei deu pra eu aplicar nessa metade do rosto. Agora eu vou terminar de aplicar no rosto inteiro e já volto. Pronto, gente. Apliquei a base no rosto inteiro. E eu achei ela de cobertura de média pra alta. Não vou dizer que ela não tem uma cobertura zona, porque ela tem, ó. Mas também não vou dizer que, ah, meu Deus, que cobertura alta, mega power. Mas cobre bem. E ela é... Não fica hiper sequinha na pele, não. Mas eu gosto assim também, porque quando fica muito seca, também marca muito as minhas linhas, principalmente bigode chinês. Ó, tá dando uma marcadinha aqui, ó. Vem de leve no bigode chinês, mas isso não é problema pra mim, não, gente. Ih, eu não sou muito assim... Ai, eu vejo o povo falando milhares de coisas, de algumas bases, e fala isso, fala aqui. Gente, ó, se você tá passando maquiagem, então vai marcar algumas coisas sim. Então, é isso, né? A vida. Como não tem corretivo, não tem pó, é... Não, não vou passar pó, não. Porque eu vou testar a paletinha de... blush. E aí, como tem blush cremoso, eu quero testar ele. Aí eu vou só aplicar um corretivozinho aqui. Vou aplicar esse aqui da Maybelline, que tem uma cobertura, assim, um pouco mais leve do que os meus outros corretivos. Porque esse aqui nem precisa de corretivo, né, gente? Porque pra mim já tá bem... Já cobriu bastante coisa, mas eu passo corretivo só pra dar uma iluminada no olho, que eu acho que fica bem bonito, ó. Já dá um ups. Agora eu vou aplicar o blush. É... Ó, a embalagem da paletinha de blush é assim, de acrílico. Bem simples também, ó. Vou aplicar o blush com esse pincelzinho aqui, porque é muito raro eu aplicar blush com esponjinha. Aí talvez eu aplique um lado com esponja e um lado com... o... o... o pincel. Gente, eu tô olhando minha pele aqui no... no vídeo e tá tão bonito com essa base. Ai, eu amei. Nossa, tá muito bonito. E tá bem o meu tom, ó. Ó, eu peguei blush. Eu vou aplicar com cautela, porque eu vi que é muito pigmentado. Gente de Deus. Não dá nem pra aplicar mais, não. Não é tão pigmentado, mas tão pigmentado que se eu aplicar mais, vai ficar muito... muita coisa. Então, vou espalhar com a esponjinha. Eu vi um vídeo da Amanda Pastore, gente, e eu vi... aí eu vi ela testando esse blush, falei, não, não é possível que isso seja tão pigmentado assim, gente. Acho que é porque é um pouco de exagero, às vezes é edição, alguma coisa assim. Gente, é muito pigmentado. Não vai dar nem pra eu... é... aplicar mais com esse pincel, ó. Porque eu peguei bastante, né? Mas não precisa. Aí agora, eu vou passar o outro lado com a esponjinha pra ver se fica... como que fica, ó. Já peguei só o tiquinho, não vou pegar muito, não. E vou aplicar aqui pra ver como que fica. Meu Deus! Olha, gente, já comprem sabendo que é bem pigmentado. Mas eu gostei muito da cor. Não tem nenhum blush desse... dessa cor, desse tom. Laranjinha. E olha, eu amei. Ai, gostei, gente. Pessoalmente, tá bem mais bonitinho. Vou aplicar um pouquinho aqui no nariz também. Vou selar minha pele com esse pó aqui da Boca Rosa, que eu amo demais esse pó. Ó, ele é meio amareladinho assim. E eu gosto muito. Vou passar só um pouquinho assim, ó. E a pele fica sequinha e eu tô apaixonada pelo efeito desse blush. Acho que virou um dos meus blushes favoritos. Ai, gente, eu amei. Vocês gostaram? Ficou muito bonitinho, ó. É, eu vou tentar aplicar agora esse daqui como iluminador pra ver se dá certo. Vou usar esse pincelzinho aqui da Retic Mix. Pegar um pouquinho só, porque do jeito que eu tô vendo, gente, é muito pigmentado e muito produto. E aí, vou aplicar aqui. Acho que eu vou pegar mais produto. Ai, gente, que efeito mais maravilhoso. Olha, ele tem um tom meio rosê, meio cobre, não sei dizer. Ó, fica muito bonito. Acho que eu vou passar um pouquinho desse blush rosinha aqui, ó, na bochecha, só pra ver como que ele fica. O efeito dele. Ô, meu Deus, esqueci que esse pincel aqui tá sujo, com o blush cremoso, mas agora já era. Gente, é muito pigmentado. Ó, vou ter que tirar um pouco do excesso, porque aí no vídeo tá muito vermelhinho, né, muito rosinha, mas aqui não tá tanto assim, não. Ó, vou deixar assim pra ver, depois eu tiro um pouco do excesso de blush aqui, porque pessoalmente tá bem bonitinho assim do jeito que tá, mas aí no vídeo tá muito vermelho. mas acho que é porque eu não tô com nada no olho. Vou dar um grau aqui no meu sobrancelho e volto pra fazer uma coisinha no olho. Vou fazer um esfumadinho com... Como minha sombra tá mais rosadinha, eu vou usar esse tom aqui, ó, pra ficar tudo mais ou menos na mesma vibe. E o esfumado ficou assim. agora eu vou aplicar esse tomzinho aqui meio cobre, meio rosado. Inclusive, esse tomzinho de sombra parece até um pouco com o blush, não, parece não, com o blush que eu usei como iluminador, mas agora que eu vi que é mais rosada a sombra, que inclusive é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, olha isso. Que coisa linda. Pronto, gente, já finalizei o olho e olha pra vocês verem a diferença que dá depois que tá tudo completo, ó, eu já achei que ficou mais bonito ainda o blush, gente, eu tô muito apaixonada com esse blush, com esse tom, vocês não têm ideia. Vamos aplicar o batom, eu comprei o Delicate, eu queria um outro nudezinho que era mais marronzinho, só que ia estar esgotado, aí eu comprei esse rosêzinho aqui, ó, a embalagem do batom é assim, o aplicador dele é assim, ó, tem tipo um buraquinho, igual os aplicadores dos batons da Marília Mendonça e tá bem parecido com os aplicadores de batons gringos também. Vamos ver se vai dar certo, essa cor, se vai ficar do jeito que eu tô pensando. Ai, gente, que lindo, eu achei que seria um rosão, assim, choque, mas eu amei, é um nude rosinho bem delicadinho, ó, eu amei, eu amei, que ficou tão delicadinho. E o batom, gente, ele já entrega bastante cor na primeira aplicação, ó, e ele é bem fininho, eu achei a textura até um pouco parecida com o meu batom da Fenty Beauty, que ele é bem liquidozinho e parece também com a textura dos batons da Mari Maria. Gente, amei, já amei esses batons, quero mais, ó, fica muito bonito e bem fininho na boca, né, aqueles batons com a textura grossa, igual, por exemplo, os batons da Maybelline, tem uma durabilidade incrível, mas, gente, é um batom tão grosso que, conforme você vai falando, vai juntando uma crosta aqui no cantinho da boca, pelo menos os que eu tenho, e, ai, ele é muito grosso, e esse daqui não, bem fininho, ai, amei. Gente, make finalizada, eu tô simplesmente apaixonada, eu amei, próxima vez que eu for em algum lugar, gente, qualquer coisinha, que seja no mercado, mentira, quando eu puder e for em algum lugarzinho assim, eu vou usar essa maquiagem porque eu amei, ó, ficou bem delicadinha, é o estilo de maquiagem que eu gosto, assim, mais puxado com o tom de rosinha, mais delicadinha, assim, eu amei, vocês gostaram? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí